Agora, vem cá, te perguntar um negócio. Quem aí de casa é da geração que viveu num mundo sem celular? Nada de celular, não. Usou, por exemplo, máquina de escrever. Zé, qual é o seu máquina de escrever? Eu usei. Nossa senhora, tinha na minha mesa do jornal, o primeiro jornal que eu trabalhei. Dali, linda. Linda, né? Pois é. Walkman, já ouviu falar nessa palavrinha? Walkman, não Walkman. Fita VHS. Fita VHS. E tantos outros aparelhos analógicos. Bom, pra gente bate aquela nostalgia, né, Zé? Bate super, mas são coisas do passado. Você não conhece, vai ter que dar um Google, né, pra descobrir isso. Mas, é curioso pensar que tem uma nova geração que não tem ideia do que a gente tá falando. E aí a gente vai fazer uma teste de brincadeira. A Bárbara Guimarães lançou um desafio pra essa criançada, colocar esses aparelhos pra funcionar. Mina, mostra pra gente se eles conseguiram, essa tua geração. Tá muito divertida essa reportagem, mas deu saudade, viu, daquele tempo em que eu era só uma enciclopédia Barça na estante. Girando a manivela e exibindo o vídeo. Na tela agora. Hoje em dia, a maior parte das nossas tarefas a gente realiza online. Tudo tá a um clique de distância. Mas, tempos atrás, não era assim, não. Por isso, a gente veio pra um colégio na capital paulista propor um desafio pra cinco alunos do quinto ano. Eles vão voltar no tempo pra tentar realizar tarefas analógicas. Será que eles vão conseguir? Os participantes terão que escolher um envelope. Em cada um deles, uma pista do que será a tarefa. Três desafios serão realizados individualmente. E uma dupla será formada para o quarto desafio. O tempo pra cada ação vai aparecer aqui na tela. Oi, meu nome é Maria Fernanda, mas eu quero que me chame de Mafê. Eu tenho dez anos. Eu estou preparada para o desafio de hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciano. Eu tenho dez anos. Eu estou preparado para esse desafio. Oi, meu nome é Eduardo. Eu tenho dez anos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia. Eu estou preparado para o desafio de hoje. Olá, o meu nome é Guilherme e eu tenho dez anos. Beleza? Eu sou uma pessoa que ama tecnologia. Tem mais alguma coisa? Eu estou preparado para o desafio de hoje. Pronto? Oi, meu nome é Lívia e eu tenho dez anos. A tecnologia que eu mais gosto é a tecnologia de jogos. Eu estou preparada para o desafio. Até pouco tempo a gente tinha que ir na locadora, alugar uma fita VHS e colocar no videocassete para rodar. E esse é o desafio do Guilherme. Ele vai ter um minuto para conseguir colocar o filme para a gente assistir. Será que ele dá conta? Vai! Ele chegou todo confiante. aquele aparelho. Tinha um deles que ficava bem no teto. O meu avô só me dava uma escada, me ajudava a subir dela e depois que a gente colocava. Pronto. Agora, o filme está na metade. Para a gente conseguir botar o filme no começo, como é que eu faço? Isso aí é uma coisa que meu avô ainda não ensinou para mim. Eu cliquei nesse botão. Acho que está voltando. Você tem ideia de como é que chama fazer isso voltar? Inverse? Quase. Rebobinar a fita. Ah, eu conheço. Tinha um desenho que eu assistia que tinha meio que um demôniozinho que tinha o poder de voltar. Teve um tempo que para a gente conseguir ouvir música na rua, tinha que acoplar uns aparelhos enormes na roupa. E a gente achava o máximo. E esse é o desafio do Luciano. Ele vai ter um minuto para conseguir colocar um Alckmin para funcionar, usando uma fita. Tempo na tela. Tempo encerrado. Luciano, o seu tempo acabou, cara. Me conta o que você achou desse desafio. Difícil. Você já tinha visto um desse na vida? Imagina que antes da gente ouvir fone, de ouvir música, a gente precisava andar com isso na rua. Pendurava na roupa e ouvia? E ouvia. Nunca tinha visto. Nunca vi nada assim, não. Você tem ideia de onde a gente colocava isso aqui? Mas aí a gente tem que tirar a fita dessa caixinha, lembra? Apertar o play. E aí, o que você achou? Legal. Nossa, eu não tinha ideia do que era. É muito diferente. Usando a máquina de escrever, a gente datilografava a mensagem e ainda tinha que ter paciência para que os correios enviassem a mensagem ao destinatário. E esse é o desafio da Lívia. Ela vai ter dois minutos para escrever a seguinte mensagem. Olá, melhor da noite, colocar o papel no envelope e preencher corretamente com as informações do destino. Será que ela vai dar conta? Tempo na tela. Terminei. Vamos ver como ficou? Lívia, eu achei que você ia demorar para fazer. A tinta não ajudou, mas a mensagem está aqui. Oi, melhor da noite. Quando eu vi a máquina de escrever, eu achei que eu não ia conseguir. Estava com dúvida se era mesmo lá ver com o WhatsApp. A carta demora. Minha mãe disse que às vezes a pessoa anunciava que estava grávida e quando chegava o bebê já tinha nascido. Vocês saiam super bem. Toca aqui. No mundo das selfies, a gente até esquece que tinha um tempo em que a câmera era analógica. A gente precisava comprar um filme, tinha um número limitado de fotos e às vezes a gente até desperdiçava. Tirou a foto do nosso aí. Esse é o desafio da nossa dupla. Eles vão ter dois minutos para colocarem o filme na câmera e realizarem uma foto. O clique a gente vê no palco. Tempo na tela. A gente não sabe como. Estão zero familiarizados. Calma, calma. Tem que abrir primeiro. Eu achei assim, meu Deus, vai ser muito confuso fazer isso. Mesmo assim, vamos tentar. Aqui, aqui. Conseguiu? Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei também. Foi isso? Achei, coloquei. Mas e o que é isso? Não sei, foi a sua mínima ideia. Não tem como tirar foto, então vamos ter que fazer tudo de novo. A maior dificuldade foi abrir o negócio. Ai, 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 ai. Eu não sei. Terminou o nosso tempo, vou lá. E aí, dupla? Como é que a gente se saiu nesse desafio? Já acabou. Já acabou o tempo? Gente, eu não sei como coloca esse treco aqui, não. Eu achei que ia ser fácil, mas no final foi bem complicado. A gente tem que colocar e encaixar aqui, ó. Ah, a gente nem percebeu. Fechar. Ih, agora até a tia se perdeu. Não. Pera aí, gente. Isso aqui eu lembro. Não tem tanto tempo assim. Vou passar vergonha aqui. Aí, fechou. Agora foi. Não foi. O nosso produtor, que é mais novo que eu, ele veio me ajudar. Acho que tem alguma coisa travando. Eu acho que eu consegui no meu caso. Aí, como é que você fez? Eu também não sei como é que eu fiz. Mas fez? Mas a gente fez. É, tá bom. Agora eles estão conhecendo os desafios dos outros amigos. Mas, ó, turma, eu queria dizer que todo mundo se saiu bem, porque não era uma competição entre vocês. Era só um desafio pra gente mostrar como era diferente anos atrás. Não tem melhor nem pior. Tem coisas muito legais que a tecnologia trouxe pra gente. O celular é bem melhor, né, Maffê? Que maravilha que o celular carrega tudo isso agora, né? Que eles não tiveram que bater no telex, assim, ó. Era um teclado antigo, muito antigo. E nunca tiveram que mandar um fax também. Olha essa plateia aqui, sub-19, ó. Outra coisa. Ninguém conhece nada disso aqui. E na máquina de escrever, quando você ia escrevendo, 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 chegava na última frase e errava. Começava tudo de novo. Volta pro começo. É, delícia. Vamos lá. Vamos pedir a sua participação aqui agora no programa. A gente...